Música Fala minha querida Sorocaba, sejam bem-vindos a mais um Geek Week o meu, o seu, o nosso programa de informações e tecnologias que só você vê aqui na local TV, canal 25 da NET, Sorocaba Bom, quando a gente fala em tecnologia de telão, cinema, televisão a gente sempre pensa em 3D como um avanço que já é uma realidade, acho que muitos brasileiros já contam com essa tecnologia dentro de suas casas, com TVs Smart TVs, 3D agora as televisões vem já com sistema operacional já delas onde você meio que vira um computador e você tem acesso a todo mundo fantástico da internet Bom, essa tecnologia é legal agora se eu perguntar pra você e aí você que está na sua casa, eu vou te fazer uma pergunta Qual é o maior avanço quando você fala em televisão, em cinema, em tela? O que você mais acha avançado? 3D? Ou seria um futuro que as pessoas têm falado do 3D sem óculos? Bom, interessante O que você acha? O 3D, o 3D sem óculos? Agora, você consegue imaginar algo além disso? Eu não conseguia até ver essa tecnologia extraordinária Como é essa tecnologia? Vou falar pra vocês É o Aimex Horizontal Um novo formato de cinema que já é um sucesso na Coreia do Sul e vai dominar o mundo logo, logo É um cinema que tem 270 graus Ou seja, aqui, aqui e frontal É sensacional, não é? Você tem a imersão totalmente você fica imerso nesse universo do filme da ação que está rolando porque você tem a visão periférica rolando junto Além do som, que a gente já sabe já falei muito aqui do som 5.1, 7.1 dessas tecnologias novas aí Mas, esse cinema Aimex Horizontal ele conta com 3 telas que dá um total de 270 graus O que que acontece? Você consegue ver aos lados, as laterais Na gravação é bem interessante eles não gravam com uma câmera eles gravam com 3 câmeras uma frontal e uma para a direita outra para a esquerda ou pelo menos a minha direita e a minha esquerda e ele consegue te dar uma visão panorâmica do que está rolando e aí no cinema você tem 3 telas isso vai fazer com que você consiga imergir totalmente dentro da realidade que está sendo mostrada naquela tela dentro daquele filme dentro daquela realidade É até aquela história antiga que a gente via muito em parque de diversão antigamente o cinema 180 graus que você ficava de pé e se mexia as coisas ou o 4D que onde a gente vê nos shoppings hoje em Sorocaba tem muito que você paga lá para a tela é uma porcaria o que passa na televisão lá e é horrível mas se fosse feito com mais produção como eu já vi em parques aqui no Brasil inclusive no Hopi Hari tem aquela o cinema 4D mesmo que se não me engano é 5D sei lá que virou uma palhaçada isso aí taca água e não sei o que e tal é muito legal mas esse vai ser a realidade dos cinemas então o 3D logo logo já era tanto é que as TVs telas curvas também já estão aposentando a 3D porque por ela ser curva e ter uma profundidade ela te passa uma profundidade maior do que você está vendo você não precisa mais de 3D até porque o 3D não sai nada da tela são poucos cinemas no mundo que o 3D sai da tela que você tenta pegar aqui não é são imagens que você tem uma profundidade maior você consegue enxergar mais a profundidade da tela você vira o rosto você consegue ver melhor do que está acontecendo então eu melhor que eu ficar falando aqui vou deixar vocês com as imagens espero que vocês gostem desse grande avanço na tecnologia de mídia e a gente já volta e aí e aí Abertura 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 If you want to happen to ever factor together much. Nu! Abertura Abertura O que é gostoso? E muito barato, derrete na boca e sempre tá muito gelado Nem preciso dizer, você vai adivinhar É bom a toda hora e em todo lugar Esquimel é gostoso, é Tem pote, tem sundae, tem picolé Tem copo, é de moleque, tem sabor pra todo dia Esquimel é o sorvete da abelinha Esquimel Esquimel Fala galera, estamos de volta com o segundo bloco E agora vou falar sobre mais tecnologia E uma tecnologia sensacional Que é uma ação, é uma ação A Apple anunciou mais produtos agora no dia 16 de outubro E anunciou um produto novo sensacional Chupa Samsung, que a cana é doce Bom, a Apple anunciou o iPad Air 2, não vou falar disso Eu vou falar do iMac, o new iMac Eu já utilizei o iMac, o modelo mais fino É o que eu tenho É sensacional Mas a Apple lançou um mais novo Que é algo fora da realidade E que conta com monitor de maior resolução que há no mercado hoje 5K É, quando a gente diz no mercado, a Apple fala no mercado É no mercado de acesso comum A gente sabe que existem monitores de 8K aí à venda Mas ninguém tem acesso a isso hoje Mas a Apple anunciou o novo iMac com 5K tela retina Que é aquela tela retina que tem nos iPhones, nos iPads E agora no iMac também Bom, eu vou começar a falar São apenas 14,7 milhões de pixels nessa tela Ou seja, é muita resolução Só para vocês terem uma ideia O HD, essa imagem 1080p Ou se você estiver assistindo esse programa pelo YouTube É o que você está vendo aí em 1080 Em alta definição A imagem 5K é 5 vezes mais potente Ou mais definida do que uma imagem em 1080 Se a gente pensar que a gente assiste em alta definição E a gente tem um monitor em 5K no computador Você tem 5 vezes mais resolução do que a alta definição Outras coisas que ele tem São 4 vezes mais pixels Falam pixels por polegada É muito interessante Ele conta o design dele com 5 milímetros de espessura na borda Só 5 milímetros O fundo dele é um pouco mais espesso Porque tem HD, tem tudo que vai dentro É um computador onde tudo é all in on Tudo nele, tudo dentro Você não tem CPU, você não tem nada É só o monitor, é só a tela Mais nada, teclado e mouse e um cabinho que é ligado na força Além disso, pela porta Thunderbolt Que é uma tecnologia também desenvolvida pela Apple, chupa, Samsung Essa tecnologia permite você ligar em uma única porta Até 8 monitores No mesmo computador Você não precisa ter aquelas placas de vídeo Aquelas coisas imensas Nem nada mais miramolante Não, se você tiver monitores com saída Thunderbolt Você consegue ir conectando e fazendo espelhamento múltiplo dessas telas E assim, a família iMac vem aí dominando Foi o primeiro computador, tinha até outro nome Mas sempre com essa ideia do all in on Então vale a pena você conferir esse trailer da Apple Esse trailer da apresentação do iMac Que pra mim ficou também sensacional Os caras são bons em tudo E não é porque eu só falo de Apple aqui porque é a melhor Não, mas é porque é a melhor Tô brincando Vale a pena você conferir as coisas da Apple Aqui no programa, se a Samsung lançar algo legal Eu vou falar como eu falo O S5 Galaxy da Samsung é melhor que o iPhone 6 Plus Eles batem de frente Mas o iPhone 6 Plus foi lançado agora Ele deveria ser mais avançado Mas na área de computação Ninguém pega esses carinhas aqui não Muito obrigado por ter ficado comigo Quero agradecer a todos vocês que me assistem Param aí na rua, param no shopping Falar, pô, estão assistindo Parabéns pelo programa Muito obrigado pelo carinho Quero dizer que é uma honra estar aqui Em nome da Local TV também É uma honra estar falando de tecnologia Pra vocês aí dentro da tua casa Muito obrigado Até amanhã Fiquem com Deus Tchau, tchau The Mac enables people to do amazing things And for many people It's the most important creative tool that they use And what we really love doing Is making it better On an iMac The experience begins with the display And now we're really proud To introduce the first iMac With a Retina 5K display With 14.7 million pixels This goes way beyond HD It gives the ultimate all-in-one computer The ultimate display And it means you see incredible detail On a scale that just hasn't been done before On a desktop We started by moving to an Oxide TFT Or thin-film transistor panel Oxide TFT is needed to get these many millions of pixels To charge quicker And then stay charged longer We manufactured an Oxide TFT-based display More precisely than had ever been done before One of the great results Is the vivid brightness you see across the whole screen Communicating to all of those pixels Requires a lot of brain power In a display It's called the timing controller Or T-Con The T-Con tells every pixel what to do And when to do it For this new retina display A T-Con didn't exist That could do the job We had to create it This single incredibly advanced chip Is responsible for directing millions of pixels Whether you're looking at photos Or text Or even editing 4K video The picture is stunning We've also improved the contrast ratio So you'll get brighter whites And darker blacks From any viewing angle When I'm working on imagery I need to see the details in it To make accurate judgments of color and exposure To be able to make it look on screen Exactly how it appeared to me When I saw it in reality For this display to be possible Millions of pixels Have to be driven with more energy efficiency We use power-saving LEDs And organic passivation Which enables a clear, accurate signal To be sent to each pixel This dramatically increases the display's performance And image quality While actually decreasing its power usage by 30% Every photograph I shoot Every photograph I shoot There's so much work to be done Before it's really finished To get there, the tools I use need to be powerful and precise And now that I've had a chance to experience the sharpness and the resolution And the incredible tonal range in the new iMac I just can't imagine a better tool for the work I do With its stunning Retina 5K display And all of this new capability The new 27-inch iMac is by far The most amazing iMac we've ever built Local TV O seu canal A sua cidade A sua cidade A sua cidade A sua cidade Amém.